Bolsonaro se reuniu com o secretário-geral da OCDE, Matias Korman, neste sábado em Roma. Desde 2017, o Brasil busca a entrada do grupo das 35 economias mais avançadas do mundo. A reunião contou com a presença da comitiva de ministros que acompanha o chefe do Executivo no G20. Entre eles estão o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, o ministro da Cidadania, João Roma, e o da Defesa, Braga Neto, e o das Relações Exteriores, Carlos França, também participaram ao lado do filho do presidente e vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro.